As aulas na Rede Estadual de Educação do Paraná recomeçam na próxima quarta-feira e na região de Londrina com uma mudança que preocupa pais e alunos. Nove turmas foram fechadas e os estudantes remanejados. Sete só aqui no município. No colégio Albino Feijó Sanches, o impacto foi maior. Das seis turmas de segundo ano, ficaram quatro com 35 alunos cada. Uma resolução determina, no máximo, 40 para o ensino médio. No terceiro ano, eram três turmas, ficaram duas de 36. Segundo o Núcleo Regional de Educação, não é fechamento de turmas, mas uma otimização, diante principalmente da movimentação de estudantes. No primeiro semestre, costuma ter bastante movimentação. É aluno que sai do período da manhã, vai para a noite, vão para outras regiões e tem os evadidos. Apesar de busca, a gente está procurando, nós não encontramos o aluno. Duas turmas foram desfeitas, ficamos de seis, passou para quatro, mas por conta disso. Muitos alunos do período da manhã, nessa necessidade de trabalhar, já chegando com 17, 18 anos, alguns sim, eu posso dizer, que saem do período da manhã migrando para o período noturno. Tanto é que no início do ano nós tínhamos aproximadamente 33, 34 alunos no terceiro ano da noite e hoje nós estamos com esse montante de 50 alunos. Então, há uma migração natural nessa faixa etária. Aqui na região houve remanejamento de nove turmas, dessas, sete em Londrina. Além do Albino Feijó e El, São José, José de Anchieta e Carlos de Almeida. Em Bela Vista do Paraíso, no Presidente Vargas e mais uma turma em Rolândia, no José Alexandre Chiarelli. Nós tratamos caso a caso. Nós fomos, conversamos e olhamos. E aonde foi preciso manter, aonde tinha algum tipo de atendimento comprovado, tudo, nós mantivemos a turma. Então, se nós fizéssemos, reorganizássemos, fizesse a otimização ali, nós teríamos prejuízo para o atendimento específico de alunos e de uma forma geral para a turma. Nesses colégios, alguns alunos vão começar o segundo semestre, na próxima quarta-feira, numa sala diferente e com outros colegas de classe. Por aqui, já se sabe que vai ter reclamação da parte deles. A promessa é que não haverá prejuízo no ensino. Mas, para isso, a direção está não só reorganizando as turmas, mas os horários também, de estudantes e de professores. Inicialmente, a gente já fez o remanejamento dos alunos para, de terceiro ano, por exemplo, de três salas, que viraram duas, já foi feito esse remanejamento, e os segundos anos também, de seis, que viraram quatro salas. Além disso, o professor, muitos professores, infelizmente, com o fechamento dessas turmas, tiveram que migrar para outras escolas. A gente tem casos de professor que estava só aqui, agora já vai estar em duas ou três escolas. A gente fica com montagem de horários super complicado, porque já estava encaixadinho, não só a nossa, mas a outra, onde o professor está chegando. A gente está quebrando a cabeça para montar esse horário. E, enfim, mexeu com o nosso dia a dia.